E aí, pessoal! Começou a nossa IDF! Nossa, que legal! Eu tô ansioso por esse encontro! Eu tô aqui com o Açaí Lacerola! Tchau! 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 Tchau,徐 over! Conta aí o que vai ter! Não tem muita coisa, né? Vai ter! Bom, tem música, tem humor, tem gincana, tem dança, tem historinhas e tem também uma surpresa! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Exatamente! Eu sou bem, gente! É isso mesmo! Lá no final dessa live, você vai poder participar e vai ganhar um brinde surpresa! que vai ser sorteado pelo apóstolo. E olha só, fique ligadinho até o final que você tem que escrever o seu nome nos comentários aqui pra você poder ganhar esse brinde, tá bom? Você vai entrar nesse sorteio. Então, o que vem agora? No direct, de novo. Ah, no direct. Você tem que escrever lá no direct, viu? Sim, isso mesmo. E agora vem uma parte que eu gosto muito, muito. O que é mesmo? Agora é o direct. Agora é o direct. Vamos lá, com vocês. Agora é o direct. Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Buscai-o Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Isaias Isaias Invecai-o Oh, ah, 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 ah O, ah, ah. Oh, ah, oh, ah, 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 ah. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu homem já morreu, eu vou dançar naquela terra que ele protegeu Eu vou, eu vou, eu vou dançar na chuva E aí, Acerola, o que vem agora? Oi, Tio Rafa, eu quero me apresentar a professora Bailarina Rafa, em equipe de dança, eu tenho sucesso e amendo Que legal, você gosta de dançar? Então, vamos lá, vem cá, Bailarina Rafa, minha chata Vem com a sua equipe também, a equipe de vocês aqui Oi, pessoal, oi, Tio Rafa, tudo bem? Oi, Acerola, tudo bem? Muito bem, que prazer em receber você aqui, professora É muito legal, bailarina, você gosta de bailar? Eu gosto de bailar E você gosta muito? Sim E as crianças gostam de bailar também? Sim Muito ou pouco? Muito Muito? Ai, muito Bailarina, e há quanto tempo você já baila por aí? Muitos anos de rapa, porque assim, no balé, além de gostar, a gente precisa se dedicar a estudar muito Então, são ó, muitos anos Ai, que legal, então eu acho que a gente pode aprender alguma coisa Será que você pode ensinar algum passinho para as crianças aqui na casa? Que seja um passinho de fazer no balé? Sim, eu tenho um passo super legal e eu vou chamar os meus amigos para me ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal, do lado da frente e vamos ensinar para os nossos amigos de casa, ó Então, a primeira coisa, nós precisamos estar com a nossa postura bem elegante Então, esconde a barriga, aperta o pulo, abaixa o ombro, mão e cintura, certo? Vamos abrir os nossos pés na primeira posição Parece um pé de tupi ou um pé de pato Isso vai do que você quiser achar em casa, ok? Então, nós vamos dobrar o joelho e esticar Então, vamos lá Um, dois, três e já Dobrou, plié e esticou Sempre lembrando que quando nós dobrarmos os joelhos, temos que fazer com um sorrisão bem com o pente para o lado Vamos lá, mais uma vez? Sorriso Plié e esticou Que legal, muito legal Eu até me sentindo com o pinguim, sabe? Mas eu gostei bastante disso E você, gostou? Então, vamos dançar? Vamos dançar! Um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí Um, dois, três e... Uh! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deus gosta de tudo colorido Ele pintou o mundo assim As cores deixam tudo divertido Então vamos brincar de colorir Que cor é o mar? Azul! Que cor é o sol? Amarinho! Que cor é a terra? Eu não sei! Perganta pro Carlinhos Que cor é a nuvem? Brantinha! Que cor é a grama? Verdinha! Deus pintou o mundo inteiro e coloriu a vida Vamos pular na festa das cores Vamos dançar na festa das cores Vamos brincar na festa das cores Só quem gosta de brincar Gritar sua cor favorita Vamos pular na festa das cores Vamos dançar na festa das cores Vamos brincar na festa das cores Só quem gosta de brincar Gritar sua cor favorita Ai que lindo! Você já olhou a sua volta e viu como tudo está lindo e colorido? Deus faz as coisas assim Então agora eu vou aproveitar e quero ensinar pra vocês as cores primárias Vamos aprender? Repete comigo Vermelho, amarelo, azul Vocês tem certeza? Quais são as cores primárias? Repete comigo E tem um infinito de cores Ai Deus é muito criativo Até as pessoas são coloridas E os animais, hein? Olha, olha as araras Quantas cores elas tem Girafas Borboletas Ai azul Azul, azul bebê, lilás Beijo, corpô Uau! Que Deus criativo, gente! Que cor é o mar? Azul Que cor é o sol Amarelinho Que cor é a terra Eu não sei Pergunta pro Carlinhos Que cor é a nuvem Branquinha Que cor é a grama Verdinha Deus pintou o mundo inteiro e coloriu a vida Vamos pular na festa das cores Vamos brincar na festa das cores Só quem gosta de brincar Grita só com a favorita Vamos pular na festa das cores Vamos brincar na festa das cores Vamos brincar na festa das cores Só quem gosta de brincar Grita só com a favorita Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando muito da nossa primeira EBF online. E tem muito mais. Nós temos o sorteio. Participe, compartilhe e preste atenção. Fique ligado nessa programação da nossa EBF online. Para que você possa participar desse sorteio. E assim que o sorteado for anunciado por nossos participantes especiais. Você deve escrever lá, o sorteado deve escrever o seu nome lá no direct. Então fique ligadinho, tá bom? E hoje nós temos mais atrações. Uma delas é a história com a tia Ana Paula. É, Jesus acalma a tempestade. Nós vamos assistir. Fique lá, preste atenção e curta. E não esqueçam, Jesus sempre está online. Jesus sempre está conosco. Jesus sempre deve estar em nossos corações. Ele está online. E eu vou ler agora para vocês uma palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, siga comigo. Em Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei-lhe. Darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E fique ligado. E lembre-se, Jesus está online. Um beijo no seu coração. Tchau. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre a história Jesus acalma a tempestade. Vamos embarcar nessa aventura com a gente. Ai, é tão bom viajar, é tão bom passear. Não acredito que vocês estão aqui. Oi, tudo bem. Tudo bem, eu saio esse nome. Saudade de vocês. Tudo bem? Ai, que bom, vamos viajar juntos, vai estar no barco dentro de vocês. Vocês trouxeram a boia de vocês? Eu não trouxe a senhora aqui, querendo, não é, não é, não. Ah, não, eu não trouxe a boia, querendo, não é, não é, não. Ah, porque de repente, sei lá, pode acontecer uma tempestade no meio da nossa viagem. Nossa, eu estou ficando com medo. Ah, mas não fica com medo, não. Eu estou preocupada com outra coisa. Será que tem Wi-Fi nesse barco? Ah, eu tenho um senhor aí, mas fica no barco aí, não é, não é, não é, não é, não é? Ah, porque eu vou me conectar com os meus amigos. Onde está? Ah, eu vou pegar o cinto, dois, dois, dois. Eu sei, é, é, não 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 é. Ah, crianças, lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, Aqui na minha Bíblia online, está escrito assim, que Jesus, ele foi fazer uma viagem com os seus discípulos. Nossa, você sabia que era uma viagem no barco? Nossa, que legal. Ah, eu sei, eu sei, eu sei no barco, eu não sei o que eu não sei se está lá, não pode contar. Ah, pois é, a Bíblia diz que Jesus, ele estava trabalhando o dia inteiro. Ele ficou falando sobre o reino de Deus para as pessoas, lá pertinho no mar, na Galileia. E Jesus então entrou no barco e os seus discípulos a saírem da cirola, sabia disso? Legal, irmã! E Jesus sabia que ele tinha um travesseiro também? Olha só, Jesus levou para essa viagem um travesseiro bem cansado. Estava bem cansado. Então Jesus foi descansar a Bíblia, disse. Ele foi dormir. Que barulho é esse? Jesus, o que é o filho? Vento! Está aqui, oh meu Deus! Ah, está por tudo, o vento vai muito forte. Deixa eu morrer, não está acontecendo. Vamos olhar o meu jovem, o raios, o que aconteceu? Deixa o que não está acontecendo. Ai, não vai, não vai, não vai. Eu estou me atrapalhando, eu estou me atrapalhando. Eu estou olhando no barco, mas não estou me desculpando nada. Então, agora? Ah, deixa eu pegar minha cara, não estou me atrapalhando. Eu estou me atrapalhando. O que é? O que é? É um bocadinho. O que é? Quê que é? A vida de Jesus fica muito um, por uma vez um esperto mas o que a chave ia correr naquele quarto se não sei. Agora vai também tem agora mais a vida de Jesus que a dor tem aqui. E os discípulos foram lá Acordar Jesus Jesus, o que nos importa Que nós morremos nesse barco E a Bíblia diz Que Jesus se levantou E ele disse assim Eu te repreendo o vento Acalma De tempestade Ai, a Bíblia diz Então Ai, que susto A saia se morra E quase que se maracordou A Bíblia diz Que Jesus Ele fez com que aquele vento parasse E as águas se acalmassem E os discípulos Ficaram mais calmos Aquele momento Aleluia É tão boa A saia se morra Jesus está pertinho da gente E ai as pessoas perguntaram Quem é esse? Que até o mar E o vento Lhe obedecem Quem é esse? Olha essa aí Esse é Jesus Ele é Todo poderoso Deus E ele pode Acalmar A tempestade Da nossa vida E tirar Todo medo Do nosso coração Vocês sabiam disso? É só vocês Orarem Eu pedindo a Jesus 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 Fica pertinho de mim E tira o medo Do meu coração Que ele vai fazer isso Para vocês Igual 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 É só você Para o lar Ele está presente Sempre É Jesus Ele está sempre On-line Ele nunca Sobre Para o lar Jesus Nunca está Desconectado Ele está sempre Presente E perto de você Um beijo No seu coração Até mais Tchau 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 O meu barco é tão pequeno Mas ele não afunda não Jesus Cristo é meu amigo E ele é meu capitão O meu barco é tão pequeno Mas ele não afunda não Jesus Cristo é meu amigo E ele é meu capitão Vou navegando Navegando sobre o mar E a tempestade Ela não pode me afundar Vou navegando Navegando sobre o mar E a tempestade Ela não pode me afundar O meu barco é tão pequeno Mas ele não afunda não Jesus Cristo é meu amigo E ele é meu capitão O meu barco é tão pequeno Mas ele não afunda não Jesus Cristo é meu amigo E ele é meu capitão Vou navegando Navegando sobre o mar E a tempestade Ela não pode me afundar Vou navegando Navegando sobre o mar E a tempestade Ela não pode me afundar Uau, o que é isso? Outra grande, hein? Vamos lá, vamos vencer Por Jesus o barco Não precisa ter medo Fica aí Obrigado Jesus O meu barco é tão pequeno Mas ele não afunda não Jesus Cristo é meu amigo E ele é meu capitão O meu barco é tão pequeno Mas ele não afunda não Mas ele não afunda não Jesus Cristo é meu amigo E ele é meu capitão Vou navegando Navegando sobre o mar E a tempestade Ela não pode me afundar Vou navegando Navegando sobre o mar E a tempestade Ela não pode me afundar Passou a tempestade Nossa, que demais o CTF, né, Silvete? Eu tô muito feliz Tá muito da hora, né? E olha, tem brincadeira chegando aí? Tem sim, nossa! Que brincadeira que vai chegar agora? Olha, nós temos a brincadeira E siga o mestre Legal! Que vocês também podem brincar em casa, crianças Tem a brincadeira do Pedro E tem a brincadeira do arremesso ao cesto Que vocês podem brincar em casa, criança Com seus amiguinhos Com seus irmãos Com o papai Com a mamãe Todas essas brincadeiras Dão muito bem pra vocês Se distraírem E brincarem bastante Porque é bem divertido Demais, né? Ó, e você também É aquele recadinho básico pra você A gente tem um emprego pra você No final dessa live Então, compartilha Convide os seus amigos E lembrando Se você for o ganhador Você pode mandar o seu recadinho Ali no direct do Instagram Tá bom? Vamos lá pra brincadeira, então? Vamos lá! Foi no alto de um monte que levantaram a cruz Muita gente se reuniu Muita gente se reuniu para ver Jesus Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer Ninguém entendia o que ele tinha vir fazer Por que me amou tanto assim? Jesus se entregou pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Na cruz Jesus me amou até o fim De repente o céu escureceu e a terra tremeu As pessoas viram que ele era o filho de Deus Enquanto estava ali sofrendo Jesus declarou Que tudo estava terminado Sua força do pecado acabou Ele conseguiu Ele conseguiu Destruiu a maldição A missão cumpriu Ele cumpriu Derrotou o mal E agora As pessoas Podem ser livres Podem ser felizes É só crer em Jesus E no poder da cruz Por que me amou tanto assim? Por que me amou tanto assim? Jesus se entregou pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Na cruz Jesus me amou Por que me amou tanto assim? Por que me amou tanto assim? Por que me amou tanto assim? Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Até o fim Legal essa música, não é mesmo? Legal! Glória a Deus! Eu amei, tio Rafa! Que bom que você gostou, Açaí! E olha só Jesus nos amou até o fim! E é isso, pessoal! Essa história Espero que você guarde no seu coração Guardando sempre a Palavra de Deus aqui E Jesus também! Um abraço! A gente se vê! Até a próxima! Tchau! Oi, oi galerinha conectada na nossa EBF Online Meu nome é Karina Eu sou professora do Ministério Infantil de Caieiras E hoje vim trazer através desse vídeo Uma atividade muito divertida Que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês É uma dobradura de barquinho de papel Que tem tudo a ver com a história que nós vamos escutar hoje Vocês estão preparados? Então vamos lá! Tchau! 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 Depois da atividade de dobradura, vocês vão separar então um recipiente com água onde vocês e os seus familiares vão poder brincar e se divertir bastante através da corrida de barquinhos de papel. Vocês vão precisar de um canudinho, um recipiente e todos os barquinhos que vocês já fizeram de dobradura, certo? Viram só que legal? Continuem ligados que nós ainda temos muitas atividades para fazer juntos e muitas surpresas vindo por aí. Beijo! Fala galera! Ligada na nossa EBF online, eu sou a Karina do Ministério Infantil de Caieiras e hoje eu trouxe a minha prima Samanta Oi gente! Para fazermos uma atividade muito divertida. Vocês vão separar aí na casa de vocês os copinhos plásticos e enfileirar eles assim como nós fizemos, né Sam? E vão pegar também a bexiga que representa os ventos fortes da tempestade da história que nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Depois de enfileirar os copos, nós vamos então iniciar a nossa brincadeira. O objetivo é quem consegue derrubar o maior número de copos em menos tempo. Tá preparada? Sim! Vocês estão preparados? Então vamos lá! Um, dois, três e... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus Amado Meu Envergonha Eu também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga curta a cada instante Gira, gira sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante Gira, gira sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Oh yeah Que legal essa ideia, foi mais especial Essa ideia é mais especial Rafa Tem brincadeira, tem gícana, tem falada, tem louvor Tanta coisa legal Eu vi mesmo, viu? Espero que você tenha gostado Eu tive um sorteio com muito carinho pra você E eu queria deixar aqui registrado Um grande abraço pro pessoal da Cristo Centro E também dizer que agora é um momento muito especial É o momento de inauguração Que você vai receber E também do sorteio Vamos nessa então Tchau galera, até a próxima Tchau Olá pessoal, está sendo muito legal a nossa EPF Online Ela está com várias atividades Com várias atrações Ela teve várias atividades Teve dança Teve palavra de Deus Muito legal Foi muito legal nessa tarde Agora vai ter um momento muito especial O momento da nossa oração também com o apóstolo Mas depois disso Você fique ligado Vai ter o nosso sorteio E os ganhadores Tanto do headphone Tanto da Bíblia Sagrada Infantil Você tem que entrar lá no direct E comunicar Foi eu o sorteado Pra que valide seu brinde, tá bom? Valide seu prêmio Muito legal isso Agora vamos chamar aqui Nossa aposta para oração Para as famílias E para nossas crianças Muito bem Vamos orar pelas nossas crianças Querido Pai Celestial Muito obrigado Por este momento tão especial Nós sabemos que o Senhor ama esse momento Jesus amava as crianças Recebia as crianças Abraçava as crianças Orava e abençoava as crianças O Senhor nos ensinou a fazer isso E nós estamos aqui Abençoando as nossas crianças E orando por elas Pedindo sobre elas a tua bênção Senhor Que tudo que foi feito aqui A palavra que elas receberam Que elas possam crescer nas suas vidas E possam dar frutos Senhor abundantes Que elas cresçam Cumprindo o propósito E o destino do Senhor Para a vida delas Oh Deus Que elas cresçam Na identidade com a qual O Senhor as criou E as formou E abençoe cada uma dessas crianças Senhor Que elas cresçam Nesta palavra Crendo o Senhor E levando Oh Deus Também na sua vida Enquanto elas crescerem Essa palavra permaneça Senhor E elas nunca se desviem Do caminho do Senhor Nas suas vidas Abençoamos as nossas crianças Te pedimos sobre elas A tua bênção A tua paz E a tua saúde Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Que legal E logo em seguida Então agora o sorteio Você vai comemorar Vai glorificar E nós teremos um musical final De agradecimento E adoração Ao nosso Senhor Amém Tchau E aí pessoalzinho Liga a nossa EBF online Tudo bem com vocês Eu sou o João E agora Nosso momento Que todos estavam esperando Nós vamos fazer O sorteio Só para lembrar um pouquinho Quais são as regrinhas Para você poder participar Você tem que curtir A nossa foto Lá no Sese Kids No Sese Kids Espirituba No Instagram Seguir Sese Kids Espirituba No Instagram Marcar um coleguinha Na nossa foto E estar inscrito No canal do Youtube Da Igreja Cristo Centro Tudo bem? Então vamos lá Agora nós vamos fazer O primeiro sorteado Da Bíblia Ilustrada Ok? Vamos lá O primeiro sorteado Vai acontecer em 3, 2, 1 E a Daisa E a Daisa venceu Tudo bem Daisa? Só lembrando que agora Você tem 24 horas Para vir falar conosco Lá no Instagram Nós vamos aqui agora Conferir Se você completou Todas as regrinhas Tudo bem? Então vamos lá Está conferindo Se a Daisa Está seguindo O Instagram Do Sese Kids Enquanto isso Eu vou conferir Se a Daisa Ela curtiu A nossa foto Vamos ver Vamos ver Se ela curtiu A nossa foto Vamos ver É Daisa A Daisa Curtiu a nossa foto E agora vamos ver Se a Daisa Está seguindo O Sese Kids Seguidores Vamos lá Daisa A Daisa A Daisa Também está seguindo O Instagram Do Sese Kids Então parabéns Daisa Você venceu Você foi sorteada Nossa Bíblia Ilustrada Vem falar com a gente Em até 24 horas Tá bom? Não se esquece E agora Nós vamos para o nosso Segundo sorteio Nós vamos sortear O vencedor Do Red Fone E agora Nós vamos sortear A vencedor Ou a vencedora Do Red Fone Vem aqui Vamos lá Em 3 2 1 Vamos ver Quem venceu O vencedor Foi o Cassim Que marcou A Sara Rayane Agora nós vamos Só verificar Se o Cassim É É Está seguindo Sese Kids E se ele curtiu A nossa foto Primeiro vamos ver Se ele está seguindo O Cassim Está seguindo Sese Kids E agora Nós vamos ver Se ele curtiu A foto Oficial Ai Vamos ver E o Cassim Também Curtiu A foto Oficial Nesses Kids Então Cassim Você foi o vencedor Do Red Fone Não se esqueça Que eu já tenho 24 horas Para vir falar Conosco Para você poder Levar o seu prêmio Tudo bem Pessoal Foi isso O nosso sorteio Eu espero Que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Muito 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 Da EBF E nós nos vemos De novo Na próxima Tudo bem Então Tchau pessoal Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante Saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Quem esteve comigo Na hora da alegria E da dor Meu Deus Nunca me abandonou Não me abandonou E amigos fiéis Ao meu lado Por isso Eu quero agradecer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante Saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Quis ter comigo Na hora da alegria E da dor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nunca me abandonou E amigos fiéis Ao meu lado Por isso Eu quero agradecer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus Meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus Meu Salvador Eu te agradeço 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 E aí